O que eu preciso saber para comprar uma bomba de amostragem pessoal para higiene ocupacional? Essa é a sua dúvida? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te esclarecer todos os detalhes. Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ensinar um passo a passo para tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional, para você se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, o seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, onde a nossa missão é ser o seu corpo seguro na tomada de decisão sobre os agentes químicos, as análises químicas para HO. E no vídeo de hoje do nosso quadro Analytics Responde, é uma dúvida que vira e mexe, chega para mim. Leandro, eu preciso comprar uma bomba de amostragem pessoal para HO. O que eu tenho que considerar para comprar esse equipamento? Eu não quero comprar gato por lebre e etc. Então, nesse vídeo de hoje eu vou detalhar o passo a passo para você comprar sem erro uma bomba de amostragem pessoal. Então, acompanhe até o final que eu vou te dar aqui várias dicas e várias especificações técnicas que você tem que solicitar para o fabricante do equipamento. Mas antes de eu te contar essas dicas aí, você já sabe o que você tem que fazer. Eu já venho falando isso aqui nos trocentos vídeos que eu publico nas redes sociais para te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional. O que você tem que fazer aqui agora? É dar o seu like aqui para mim, dá o like aqui para mim, clica na mãozinha lá para cima ou no coraçãozinho. Isso é muito importante para mim, porque as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, em troca dessa dica que eu vou te dar, dessa dica não, né? Dessas dicas que eu vou te dar, então só aperta esse botão, clica aí, dá um toque nesse coraçãozinho, nesse joinha para mim, isso já me ajuda demais, demais, demais. Você que está aí nesse momento pensando em adquirir o equipamento, ou você que já tem o equipamento, o que você tem que atentar sobre a bomba para que você garanta uma boa amostragem dos agentes químicos para higiene ocupacional? Então, presta bastante atenção nisso aqui, eu não vou mencionar fabricante XYZ, não precisa me perguntar, Leandro, mas a bomba de marca tal, aí o modelo tal. Não vou falar, não vou falar, eu vou te dar as dicas que você tem que saber para comprar um bom equipamento. Então, cabe a você correr atrás da informação, então não vou falar de equipamento XYZ aqui não. Então, são as especificações técnicas que você tem em mente para ter esses equipamentos. E detalhe, tá? Uma das coisas que as pessoas não entendem é o papel da bomba na amostragem dos agentes químicos. Porque às vezes acha que é só assim, ah, é um equipamentozinho ali. Não, não é só um equipamentozinho ali. A bomba é uma das coisas mais importantes que você tem que se atentar na hora de fazer uma amostragem para os agentes químicos. Por quê? É a bomba que vai garantir uma boa confiabilidade do volume de ar amostrado. Então, se você não tem um bom equipamento, se você não tem um equipamento confiável, se você não garante que seu equipamento que você está utilizando está em plenas condições de operação, nada adianta você buscar um laboratório bom ou ruim, porque o laboratório não mexe no volume. Essa informação é só sua e é inteira responsabilidade sua higienista ocupacional. Então, preste atenção nisso. Então, vamos definir o que é a bomba e qual é o papel dela na amostragem. Então, o que acontece? A bomba de amostragem para a higiene ocupacional é um equipamento, um dispositivo para sucção de ar para aquelas amostragens que a gente diz amostragens ativas. Ativas quer dizer o quê? Que você tem um meio, uma força externa que suciona o ar e faz o ar passar dentro de um amostrador, como, por exemplo, um amostrador que é um cassete. Então, você liga uma bomba de amostragem pessoal aqui, o ar entra e sai aqui e filtra o ar. Você também pode ter amostragem ativa, por exemplo, em um tubo. Então, aí a gente tem um tubo, você liga a bomba aqui, o ar passa e o contaminante fica retido aqui no tubo. Então, para isso que serve uma bomba de amostragem pessoal. Ela que vai garantir que o ar passe em uma velocidade, ou seja, em uma vazão constante, para que ao final da amostragem você tenha um volume de ar para calcular as concentrações. Então, presta atenção aqui. Você tem que lembrar que todos os limites de exposição ocupacional, tanto da NR15 quanto da CGIH, são dados em concentração. E a concentração, falando aqui de uma maneira muito simplista, é dada pela massa do agente dividido pelo volume coletado. Ou seja, a massa de agente que foi coletado dividido pelo volume de ar coletado. Nós, o laboratório, por exemplo, aqui na Analíticas Brasil, que é o laboratório que eu fundei, que eu trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, a gente faz a análise do ar e o que a gente mede dentro do nosso laboratório. A massa. É aí, a gente pega essa massa que a gente determinou dentro do laboratório e divide pelo seu volume de ar que você nos enviou e a gente acha essas concentrações. E aí, faz as transformações que precisa, se é miligramas, metro cúbico ou em PPM. Então, isso aí é fundamental você ter em mente. Então, a bomba tem que garantir uma boa confiabilidade desse volume. Igual eu já falei, não adianta nada ter um mega laboratório igual a Analíticas. Não é porque eu sou um dos fundadores e sei que ela é um mega laboratório anônimo. Os nossos clientes dizem isso. Mas não adianta você ser cliente da Analíticas, por exemplo, e utilizar uma bomba que não consegue te fornecer um volume que é confiável, um volume estável. De nada vai adiantar os agentes. Porque a sua amostragem vai estar errada. E isso aqui é super importante para você facilitar a avaliação dos agentes químicos para o gênero operacional. Tanto é que dentro do método HALFACI, o meu treinamento, para te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam, a gente tem lá módulos, tem aulas lá falando só sobre bomba e amostragem. Porque você tem que ter clareza absoluta e facilidade na hora de avaliar esses agentes para não errar e não comprometer sua carreira e não entregar um resultado ruim. Se o papel da bomba é entregar um volume confiável, como que ela entrega isso? Por meio de uma vazão. Vazão de ar que ela puxa, né? Ou seja, a quantidade de litros de ar que ela puxa por minuto, por exemplo. Então a primeira coisa que você tem que garantir é que a sua bomba consegue manter uma vazão constante ao longo do tempo. Então a gente está falando de amostragens de agentes químicos para a higiene ocupacional que às vezes podem durar uma jornada inteira. Então você tem que pedir ao fabricante da bomba um ensaio de performance da vazão desse equipamento ao longo do tempo para saber, essa bomba tem a capacidade de manter a estabilidade dessa vazão ao longo do tempo de amostragem, preferencialmente próximo, inclusive, de 8 horas de amostragem? Porque como ele é um equipamento eletrônico, ele tem baterias, à medida que a bateria vai descarregando, pode ser que haja uma perda considerável dessa vazão. E com isso você tem problema na sua amostragem. E você que já tem bomba, você tem que garantir que essa bomba sua ainda está ok mantendo uma vazão constante ao longo do tempo. Você pode fazer esses ensaios aí da vazão na sua empresa ou mandar ser testado em outro laboratório. Mas uma das coisas mais importantes que você tem que ter em mente é que você tem que ter um equipamento que seja capaz de manter a vazão constante durante todo o período de amostragem. E o que é manter uma vazão constante? Mais ou menos 5% do valor inicial. Então você vai setar o equipamento em uma determinada vazão e durante todo esse período aí de amostragem tem que manter uma vazão constante entre 5%, tanto para mais quanto para menos, do valor de amostragem. Outra coisa mega importante é você tem que se atentar a qual que é a faixa de vazão do seu equipamento. Por quê? Uma das coisas que acontece que o povo joga dinheiro fora e faz um monte de cagada na hora de fazer amostragem é usar equipamento que não deveria ser utilizado para determinados tipos de amostragem. Existem bombas que são bombas de alta vazão existem bombas que são bombas de baixa vazão porque existem amostragens de alta e de baixa vazão. Então você tem que ter isso em mente não é toda bomba que é uma bomba de baixa vazão ou uma bomba que pode ser utilizada em baixa vazão por meio de um redutor de vazão. Então você tem que perguntar ao fabricante olha, qual que é a faixa de vazão que esse equipamento é capaz de fazer amostragem? E você pega aquela faixa que você vai utilizar alta vazão acima de meio litro por minuto até 6 litros por minuto baixa vazão de menor do que meio litro por minuto mas você tem que ter os testes o fabricante tem que fornecer essa capacidade e você atentar a isso. Existem bombas de alta vazão que podem ser transformadas em bombas de baixa vazão por meio de um redutor de vazão mas não é toda bomba, fique atento a isso tem que ser primordial essa questão da checagem dessa vazão, dessa faixa de vazão e saber se o equipamento foi testado ou não e você se já tem esse equipamento testar se ela ainda está ok está mantendo essa faixa de vazão de amostragem. segundo é saber se você tem essa faixa de vazão de amostragem uma coisa imprescindível hoje em dia a gente está aí em 2021 e se você ainda não utiliza uma bomba de amostragem com um sistema de compensação de fluxo pelo amor de Deus isso daí é tiro no pé o que é um sistema de compensação de fluxo? um sistema de compensação de fluxo é um dispositivo em que quando há perda de carga ou seja, dificuldade e restrição na passagem de ar ele vai acionar essa bomba para compensar essa perda de fluxo para manter a vazão constante isso pode acontecer se for uma amostragem por exemplo com cassete devido ao acúmulo de material no filtro você pode ter isso ao longo da amostragem devido a umidade dos tubos que vai dificultando a passagem de ar então sistema de compensação de fluxo é primordial e se a gente está falando de amostragem com redutor de vazão sem isso as bombas não funcionam não funcionam mesmo operacionalmente é muito difícil então verifique com o fabricante qual que é a faixa de compensação de fluxo ou compensação de vazão do seu equipamento se você já tem um equipamento manda testar manda para o laboratório para saber como é que está funcionando esse sistema de compensação de fluxo para saber que se ele ainda está operando como ele deveria quando ele saiu da fábrica então isso daí é primordial outra coisa é proteção contra a rádio frequência olha pelo amor de Deus não me venham com equipamentos que não sejam protegidos contra a rádio frequência o que é isso? quando você tem ali ondas de rádio etc elas podem interagir no circuito do equipamento e causar flutuabilidades no desempenho do equipamento imagine só em uma fábrica que você tem várias pessoas comunicando via rádio você pode ter vários campos eletromagnéticos ali naquela região ali que pode afetar o desempenho do seu equipamento então assim é primordial equipamento sem proteção de rádio frequência esquece joga no lixo e não funciona então perde a certificação do equipamento contra a rádio frequência tem que ter isso tem que ter isso tem que pedir essa informação para o fabricante outra coisa super importante é a pulsação do equipamento nunca ouvi falar desse negócio pulsação o que que acontece? muitas bombas elas funcionam por meio de diafragmas ou pistão sistema de pistão então o que que acontece? ela vai ter flutuações na basão uma hora está alta uma hora está baixa uma hora está alta uma hora está baixa uma hora está alta uma hora está baixa vai flutuando ela não mantém aquele negócio linear então entre esses picos esses picos não podem ser muito grandes então não sei se já reparou algumas bombas às vezes o pessoal regula estrangula ela muito e ela faz assim tec ela faz uma amostrada e depois desliga depois vai de novo tec tec uma bomba não funciona assim principalmente se você estiver utilizando algum separador de partículas tipo IOM ciclones etc isso aí se sua bomba estiver operando assim com pulsações muito grandes você tem que mandar para a manutenção porque ela está com problema porque um ciclone carece de uma uma vazão de amostragem contínua porque senão ele não vai ser selecionar as partículas do tamanho que deveria e isso também impacta na amostragem dos gases vapores também você não tem fluxo contínuo de ar entrando para dentro do amostrador então a pulsação segundo normas tem que ser no máximo de 10% em relação ao valor de vazão estabelecido então não pode ter pulsações muito grandes isso é primordial o que eu te falei até agora são questões fundamentais isso aqui é praticamente obrigatório hoje em dia encontrarem bombas tá então busque essa informação com o fabricante peça o representante para te mandar os certificados de validação desse equipamento peça tudo isso tá peça para que essas questões sejam realmente confirmadas para você porque é importante você ter isso na hora de fazer as amostragem para não errar e não comprometer a sua carreira e etc e não utiliza um bom equipamento você vai estar dificultando muito a sua avaliação dos agentes químicos agora aqui eu vou te falar um ponto importante não é obrigatório vai depender muito da sua demanda do tipo de indústria que você atende que você trabalha etc a questão de ser um equipamento intrinsecamente seguro ou não existe uma onda no mercado tem que ser equipamento intrinsecamente seguro tem que ser intrinsecamente seguro etc cara não é bem assim vamos pensar bem porque um equipamento intrinsecamente seguro é muito caro e além de tudo ele precisa passar por um processo de certificação externo então pense bem você trabalha em regiões ou empresas que tem áreas classificadas que tem risco de explosão se sim praticamente obrigatório você ter esses equipamentos mas existem muitos tipos de empresas que não tem essa situação então não carecem de um equipamento ser intrinsecamente seguro mas se você atua com esse tipo de empresa que tem áreas classificadas então não te tubei com isso e peça o certificado de comprovação desse teste que ele é intrinsecamente seguro isso é primordial beleza? não esqueça disso senão você vai dificultar muito a sua vida na hora de trabalhar com os agentes químicos com o agente ocupacional e sua vida pode ficar muito mais muito mais difícil e caso você aí está trabalhando com agentes químicos e está precisando de um laboratório que vai te apoiar na sua tomada de decisão seu parceiro estratégico de negócio seu suporte seguro conversa com a minha equipe conversa com a minha equipe aqui na Analytics Brasil nós somos um laboratório referência mundial em análises químicas para higiene ocupacional e vai ser um prazer atuar com você na descrição desse vídeo aqui tem um link do WhatsApp para você chamar a minha equipe para a gente começar uma parceria juntos e aí? gostou desse vídeo? foi engrandecedor? eu te ajudei a tomar essas decisões na hora de comprar o melhor equipamento e até mandar seu equipamento para manutenção e eu espero realmente que eu tenha contribuído para você e eu queria te falar assim você sabia dessas questões que eu te falei de uma bomba de amostragem na hora de selecionar seu equipamento ou mandar para manutenção? deixa seu comentário aqui embaixo vamos bater um papo porque eu quero interagir com você para a gente saber se realmente eu estou te ajudando se ficou mais alguma dúvida então comenta aqui embaixo independente da plataforma que você está assistindo e não se esqueça de dar o like aqui para a gente clica no joinha ou toque no coraçãozinho aí para a gente porque é muito importante você curtir esse vídeo aqui para as redes sociais entregarem para mais pessoas e se você está me vendo aqui no YouTube não se esqueça de se inscrever no nosso canal embaixo desse vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se assim você recebe todos os conteúdos que a gente gera tem aulas gratuitas às terças-feiras às 19h tem os vídeos da Analytics Responde na quarta e o podcast aos sábados e siga também lá na rede social do Instagram Leandro Magalhães Underline Oficial porque eu quero te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a HO e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam um abraço e até o nosso próximo vídeo